Hoje eu vou sair, vou beber, me divertir Hoje eu vou beijar na boca, hoje eu não tô nem aí Eu tô sobeiro, sobeiro eu tô Hoje eu vou beijar na boca, hoje eu vou fazer amor E da sobeira, levanta a mão Quem bebeu na minha lata ganha o meu coração Toca só o nomeiro, puxa o porrozão E já beijou na boca, por favor, levanta a mão Toca só o nomeiro, puxa o porrozão E já beijou na boca, por favor, levanta a mão Já bebi muito, vou beber mais Hoje eu vou beijar na boca, vou mostrar como é que faz Já bebi muito, vou beber mais Hoje eu vou beijar na boca, vou mostrar como é que faz Toca só o nomeiro, puxa o porrozão Que já beijou na boca, por favor, levanta a mão Hoje eu vou sair, vou beber, me divertir Hoje eu vou beijar na boca, hoje eu não tô nem aí Eu não sou beiro, sou bebeu, eu tô Hoje eu vou beijar na boca, hoje eu vou fazer amor E na sopreira, levanta a mão Quem beber na minha lata ganha o meu coração Toca só fomeiro, isso é forrozão Quem já beijou na boca, por favor, levanta a mão Toca só fomeiro, isso é forrozão Quem já beijou na boca, por favor, levanta a mão Já bebi muito, vou beber mais Hoje eu vou beijar na boca, vou mostrar como é que faz Já bebi muito, vou beber mais Hoje eu vou beijar na boca, vou mostrar como é que faz Toca só fomeiro, isso é forrozão Quem já beijou na boca, por favor, levanta a mão Toca só fomeiro, isso é forrozão Quem já beijou na boca, por favor, levanta a mão Toca, toca só com ele, puxa tua rosa Que já beijou na boca, por favor, levanta a mão Toca só com ele, puxa tua rosa Que já beijou na boca, por favor, levanta a mão Toca, toca só com ele, puxa tua rosa